Olá, espero que você esteja muito bem. A gente começa mais uma análise direta e hoje com um programa muito especial, trazendo aqui uma das maiores cantoras da música brasileira, cantora sertaneja, que você certamente conhece e vai aqui conhecer um pouco mais da carreira e do retorno dela ao mundo sertanejo. Estou falando de Sula Miranda. Como vai você, Sula? Tudo bem, é um prazer estar aqui e te reencontrar. Pois é, sabe que a Sula e eu trabalhamos juntos, embora tenha sido por um período muito curto, mas para mim foi muito prazeroso por conhecer o lado, digamos que o lado dos bastidores artísticos da Sula, o que me fez gostar e te admirar ainda mais por ser uma pessoa tão humana como você é. São oportunidades que a vida nos dá de compartilhar e trocar experiência. Mais uma vez, estamos aqui. Pois é. E agora dessa vez eu que te entrevisto. Fiquei feliz com isso, adorei. Que bom, Sula. Muito obrigado por ter vindo também. Uma surpresa muito agradável. Que bom. Sula, você tem 25 anos aí de carreira, não é isso? Isso. Está comemorando neste ano aí. Na verdade, esse ano já virou 26. Já virou 26, né? É, já virou 26. No final do ano é que você lançou então o novo CD para voltar à carreira sertaneja. Depois de sete anos, a Sula teve uma conversão, depois a gente vai entender um pouquinho dessa história. Se dedicou por um período ao mundo gospel, as músicas evangélicas. E agora, sem deixar de ser uma cristã, como é de fato, não é isso? Sim. Não só na palavra, mas também nas atitudes. Volta ao mundo sertanejo fazendo uma música de qualidade como o Brasil realmente precisa. Como está sendo para você esse retorno à música sertaneja? Olha, eu vou dizer assim, tudo realmente... Eu demorei muito para entender isso, principalmente quando eu me converti. Porque quando a gente se converte, a gente quer dizer não para o mundo em tudo. Só que nem sempre a gente tem o entendimento de como dizer esse não. Então, eu falava, eu não quero mais cantar. Nem cantar eu queria. Nem cantar. Nem cantar. Uma voz tão bonita. E nesse primeiro momento, que eu falei, eu não quero... Aí a falta de conhecimento, de sabedoria e até de entendimento na fé. Porque quando você se converte, você se coloca numa posição de servir, de serva. E eu ainda... Eu era uma serva, mas não sabia o quanto que eu tinha que servir e obedecer. Então, eu falava, eu não quero cantar mais. Quer dizer, isso já não é uma... Eu já estou querendo a minha vontade e o meu jeito, né? Não quero cantar mais. E determinei. Aí até tive uma amiga na época que falou, ó, linda, vou ver você louvando. Não, vai de jeito nenhum, né? Coisa de novo convertido. E quando eu vi, passaram-se mais uns anos da minha conversão, eu me converti em 2004. E 2007, final de 2007, eu lancei meu primeiro CD gospel. E eu falei, é, realmente, eu falo, não... Eu não quero... É muito relativo, né? Porque eu me coloquei numa posição de servir e aí me gravei o CD gospel. Eu não quero, eu nunca mais vou cantar música sertaneja. De novo, eu não quero, né? E, enfim, né? Depois que eu fui amadurecendo, em tudo, na vida e na fé, realmente eu consegui entender que não tem eu não quero, eu não vou, né? A gente se põe numa posição de servir. Mas eu cheguei num momento e falei assim, ah, se isso for vontade de Deus, pessoas falavam pra mim, mas você pode ter teu trabalho secular, você pode cantar música sertaneja, de uma forma hoje que você não precise, né? Ser como você era, você já não é mais a mesma pessoa. E eu, não, não quero, não quero, bom, enfim. Eu falei, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer tudo, porque eu não, tipo assim, não vou me esforçar, não vou atrás. E realmente... Vai deixar acontecer, né? E realmente, aconteceu. Ele me entregou esse trabalho e tá aí. E hoje eu consegui ter o entendimento de que eu realmente posso, né? ter meu trabalho secular e isso não interfere na minha vida com Deus, na minha vida cristã. E até mais, né? Que dessa forma eu consigo ir a lugares que antes, como cantora gospel, eu já não poderia ir mais. Então hoje, numa exposição agropecuária, num evento, né? Que normalmente não levam um cantor gospel, as pessoas me levam novamente. E eu não deixo de professar a minha fé. Lógico, eu acho que é isso. Na verdade, as pessoas têm que entender que existe um chamado dentro do mundo, na questão secular, onde você pode fazer a diferença como você tem feito. A gente não tem que sair do mundo, a gente faz parte dele. É o nosso exemplo que vai levar a alguma mudança. Exatamente. Hoje eu tive o entendimento disso, porque assim, o maior testemunho não é o falado. Eu posso ficar aqui horas falando da minha conversão de Deus e não passar nada pra ninguém. O maior testemunho é o que as pessoas vão ver na minha vida. E o que elas estão vendo. Hoje, ter esse CD, estar de volta, é a grandeza de Deus, não é a minha. Porque é Ele que está fazendo acontecer tudo. Eu estou tendo mais oportunidades, inclusive, no mundo gospel, hoje como uma cantora sertaneja. Exatamente. E o teu CD está muito bonito, né, Sula? Isso é que é bom. Aí é um testemunho que você vê, eu não preciso falar nada. Exatamente. Sula Miranda, Prova de Amor. Por que esse nome, Sula? Prova de Amor. Como é que foi a escolha do nome? Na verdade, veio por causa da música. Tem a música Prova de Amor, que é uma composição do Charles da Rocinha, que muita gente conhece. Que também era um cantor de forró do mundo. Se converteu, hoje é um homem de Deus. E ele que produziu, me ajudou a produzir esse CD. Ou seja, esse CD... Aqui eu vou mostrar pra você o CD, que bonito. A Sula com o Chapeleão Sertanejo, tá vendo aí? É um CD que tem, vou mostrar pra essa câmera lá. Treze músicas. E tem uma delas que eu estou olhando aqui, Jesus Cristo. Depois você vai falar um pouco mais dessa música. Mas voltando à questão da escolha, então. Então ele te ajudou na produção. Essa canção, Prova de Amor, é uma música dele. É uma música romântica. É um CD extremamente romântico, que fala muito de amor. E quando eu vi o nome, eu falei, bom, esse é o nome do CD. E por quê? Porque por conta dos 25 anos de carreira, eu queria fazer um trabalho pra... Marcar mesmo essa data. Não, é aquela coisa. Eu recebi muito, principalmente dos caminhoneiros, que foi um segmento que me abraçou. É a música sertaneja e os caminhoneiros em particular. E eu falei, eu preciso dar uma prova de amor pra esse público. Que mesmo com as minhas vindas e vindas, continua fiel, continua gostando de mim, continua curtindo o meu trabalho. Se eu tô no gospel, tá comigo. Se eu tô no sertanejo, tá comigo. Então, eu queria dar uma prova de amor. O meu retorno é uma prova de amor. E aí a música encaixou perfeitamente. Não necessariamente a letra, o sentido de tudo. De ser... Esse trabalho é a minha prova de amor pra esse público. E aí tem essa música Jesus Cristo. Vou pedir pro Val e pro Leandro darem uma preparada aí pra gente ouvir um trechinho dela. É a última música do CD, a 13. Mas tem várias músicas lindas aqui. Tem uma em homenagem aos caminhoneiros, né? Isso, Caminhoneiro, eu tô apaixonada. Fala um pouquinho dessa. Como é que foi? Bom, essa é a música nova, que também é de um outro homem de Deus, né? Meus compositores estão todos da fé. São músicas seculares, mas são compositores da fé. E eu queria uma música pra caminhoneiro. Tinha que ter uma nova música. Porque Caminhoneiro do Amor foi meu maior sucesso, marcou minha carreira. Mas eu falei, eu preciso de uma canção nova. E a grande maioria dos compositores que mandam música pra mim, não conseguem entender que eu não canto a vida do caminhoneiro. Eu canto a vida da mulher do caminhoneiro. Então eles me mandam música assim, eu tô na estrada, tô dirigindo. E eu falo, não é isso. E esse compositor me mandou essa música, Caminhoneiro Tô Apaixonado, Ricardo Leite, que era assim. Era um homem, pra um homem. E eu falei, mas não é isso. Mas eu amei a música. Posso? Vamos mudar, vamos colocar ao contrário. Mas como assim? Eu falei, olha, eu canto a vida da esposa. Eu tô em casa, tô esperando por ele, que ele retorne, que a gente possa se amar, que a gente possa... Enfim, coloca isso na linguagem da mulher falando pra ele, não dele. E aí ele entendeu, né, e conseguimos fazer essa mudança juntos, foi muito bacana. E aí apareceu essa canção que é muito romântica. Que legal. E que eu acho que consegue retratar essa saudade da esposa e essa vontade de estar junto do caminhoneiro. Que coisa, essa questão de ser a rainha dos caminhoneiros, isso durante muito tempo foi, na verdade, a sua grande marca. A Sula Miranda sempre foi reconhecida por sua carreira sertaneja e por ser a rainha dos caminhoneiros. Isso hoje como é que tá, hein? Volta com o seu retorno ao mundo do caminhoneiro, você acha que volta a estar em evidência? Olha, eu por um tempo, não é que eu não acreditava, mas eu acho que é natural da vida as coisas passarem, virem pessoas novas. E, enfim, não aconteceu, não veio a nova rainha dos caminhoneiros, foi feita uma pesquisa e as empresas começaram a me procurar. Quem é a pessoa que fala com esse público, que tem uma empatia com esse público? E chegaram no meu nome e voltaram a me procurar em todas as pesquisas da Sula Miranda. E foi uma honra pra mim, realmente eu esperava que aparecesse outras pessoas, esperava porque é natural da vida. E não aconteceu. Então, eles me têm com esse carinho. Até por isso, nessa volta, eu quis dar essa prova de amor, porque foi por conta dessas pesquisas, dessas empresas que começaram a me procurar. Eu não posso deixar passar sem fazer nada, depois de 25 anos. E aí, enfim... Tá aí, a rainha dos caminhoneiros de volta, Sula Miranda. Acho que essa coisa de título, de rainha, não é a gente que põe a coroa na cabeça, né? É o público que faz. Com certeza. Então, o Roberto Carlos é rei, porque o público tem como. É reconhecimento público do talento de vocês. Reconhecimento do trabalho, enfim. Legal, Sula. Agora, olha só, tem mais uma música. A gente vai conversar um pouquinho também sobre a história da Sula, a infância dela. Sueli, que na verdade é o nome dela de batismo, depois a gente vai falar um pouquinho disso. E claro, focar muito na carreira, esse retorno dela, que é muito interessante. E a Sula é uma das poucas cantoras sertanejas que conseguiram se perpetuar no mercado. É você e o Roberta Miranda, não é isso? É. E você, na verdade, com esse foco muito focado, muito voltado, aliás, não só para os caminhoneiros, mas para um público, digamos que, não sei, mais popular. É, na verdade, por que veio essa coisa do caminhoneiro? Quando eu fui gravar meu primeiro disco, né? Sempre, se você pegar trabalhos das Irmãs Galvão, o Lil e o Léo, a raiz da música sertaneja, sempre todo mundo gravava uma música do boiadeiro e do caminhoneiro, que é a evolução do boiadeiro. Porque antes o transporte era no carro de boi, então tinha o boiadeiro. E o caminhoneiro é o boiadeiro reeditado, vamos dizer assim. É o boiadeiro de motor, né? Então, todo mundo, se você pegar os discos lá, todo mundo gravava uma música de boiadeiro, uma de... E eu falei, eu também preciso gravar o meu. E nisso eu entendi que se eu agradasse a esse público, eu estaria agradando as pessoas que gostam da música sertaneja. E eu falei um dia, eu quero ser a rainha dos caminhoneiros. Mas, enfim, acho que eu profetizei isso na minha vida e aconteceu por conta disso. E eu gravei a tal da música do boiadeiro, que foi a que eu pus a fita de baixo do braço e fui bater nas gravadoras, procurando uma oportunidade. Mas não foi o sucesso, o sucesso foi a do caminhoneiro, né? Que coisa. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse começo de carreira, que a gente sabe que não é fácil pra ninguém. Todo mundo que tá iniciando tem um sonho. Eu acho que um dos grandes exemplos, inclusive, que você dá pra essa nova safra de cantores que, de repente, estão tentando, algo é isso. Você conseguiu, através do seu talento, realmente se perpetuar num mercado que é muito difícil e muito voraz. Mas a gente vai conversar sobre isso já já, viu, Sula? Eu queria saber uma coisa antes da gente ir pro intervalo. Como é que você vê a música sertaneja hoje no Brasil, que acabou virando uma mistura? Tem sertaneja que se mistura com funk, tem mistura com forró e vira um fuá danado que ninguém sabe o que é. O que é bom, por um lado, porque tem muita música pra quem gosta de dançar, mas música de letra como o da Sula Miranda é cada vez mais rara no Brasil. Como é que você vê isso hoje? Eu vejo sempre de uma forma positiva. Quando eu lancei o meu primeiro trabalho, eu fui muito questionada, porque eu não sou uma sertaneja de raiz. Eu sou uma pessoa urbana. Eu nasci, fui criada na capital de São Paulo. Então, assim, não conhecia nada de música sertaneja. Não sei até hoje, tem clássicos da música sertaneja. Confesso, gente, não sei cantar a letra inteira. Né? Não vou, porque... Não sei. Não tem como também, né? Ninguém não é robô, é um ser humano. E não é minha origem, não é minha raiz. Ah, mas você tem... Aprendi, mas não decorei toda, não, porque eu não tenho esse hábito. Não é a minha história. Então, é natural que hoje, por exemplo, essa juventude que tá cantando, eles têm influência de vários ritmos. Então, eles não conseguem também ser aquele sertanejo, mesmo do interior, porque a moçadinha do interior não tem mais aquela raiz que tinha. Eu acho normal, acho que faz parte, acho que o público tem que estar aberto pra isso, né? E cada um no seu quadrado, tem lugar pra todo mundo. Mesmo porque a música é aquela questão, né? Tem gente que quer... E tem momentos também, né? Exatamente. Gosto e gosto, momento e momento, pra ouvir, pra dançar. Estilos, né? Exatamente. Por exemplo, eu gosto de cantar uma coisa mais romântica, mas eu também sou dançante, eu não consigo gravar nada que eu fique estática no palco. Já, por exemplo, você citou Paula Fernandes. A Paula é uma cantora que ela não... Não consigo ver a Paula dançando, ainda que ela saiba que ela fique bem, mas não é o estilo dela, não é a cara dela, de repente. Então, cada um tem que fazer o que tem talento praquilo. Muito bem. Bom, Sula, a gente vai pra um intervalinho rápido. Você que está assistindo, fica ouvindo um pouquinho mais da música da Sula. Já, já a gente volta com essa conversa gostosa sobre a carreira e o retorno dela ao mundo sertaneiro. Até já. Bem, voltamos com a análise direta. Você está ouvindo aí alguns dos sucessos da Sula Miranda, de volta depois de 25 anos de carreira, depois de 7 focados no mercado gospel, na música gospel. Agora, de volta ao mundo sertanejo, que é a sua origem. Sula Miranda está aqui com a gente pra falar sobre a carreira, esses 25 anos de sucesso. O Sula, que na verdade é Sueli Brito de Miranda, é cantora, como você sabe, apresentadora também, já participou de alguns programas, um deles, no Universo My Life, quando a gente trabalhou junto, é atriz e ainda decoradora. Conta um pouquinho pra gente sobre esse papo de decoradora. Olha, tem um pouco, tem várias horas, cantora, apresentadora, decoradora, locutora, né? Locutora também, né? Comecei fazendo rádio também, né? Na Rádio Record, tem um monte de ouro aí. Mas eu vou te dizer, o decorador é um dos que eu mais gosto. É mesmo? É uma paixão. E não tem isso. Ah, se você não fosse artista, você seria. Eu entrei numas que eu falei, eu seria não, eu vou ser porque eu gosto. Então, nas horas vagas, eu fico, eu tenho períodos, né? Eu brinco que tem aqueles kits dessas bonecas, tem o kit da Barbie, das polis. E tem o kit que é, o kit executivo, o kit... Eu tenho o kit decorador, o kit cantor, o kit apresentador. Eu amo fazer isso. Então, eu falei, é mais barato ser decoradora do que ficar comprando casa e decorando, né? Porque a despesa fica muito grande. Mas você foi fazer um curso, uma faculdade? Como é que foi esse negócio? Na verdade, assim, entre o período que eu cantei nas Melindrosas, que era um grupo infantil juvenil, e pra depois me tornar a Sula Miranda Cantora Sertaneja. Nesse período, foi aonde eu fui terminar meus estudos e cursei a faculdade de Belas Artes aqui em São Paulo. Olha só. E nisso, eu descobri o dom que eu realmente gostava. Só que, vamos dizer assim, eu seria uma arquiteta preguiçosa. Porque eu não gosto de fazer a parte chata, que é das contas, dos cálculos. O projeto eu amo fazer. O cálculo que é o problema. A criação do layout. Eu não gosto de calcular os números, fazer conta, porque o meu lado artístico, nessa hora, fala mais alto, né? Eu não sou número. Somos dois, Sula. Se você me pedir o mais um, eu vou te pedir uma calculadora. Eu confesso, por exemplo, eu faço o projeto todo, eu crio o layout, eu ponho a escada onde eu quero, mas eu não sei calcular. Quantos degraus tem que ter a minha escada? Em que distância ela está? Então, eu sempre tenho, claro, a assessoria de uma pessoa capacitada, de uma arquiteta amiga minha maravilhosa, que me ajuda sempre, pra fazer a parte que ela ama e que pra mim é chata. E eu brinco que eu faço a parte boa, a perfumaria aqui. É escolher os tecidos, as cores, as texturas, né? A parte mais gostosa pra você. Ir na loja com o cliente, as comprinhas, a parte boa fica pra mim. Muito bem. Ô, Sula, a gente vai voltar um pouquinho mais lá atrás, porque algumas pessoas acham que a música começa na vida de uma pessoa depois de muito tempo e aí ela quer ser rica, quer ser famosa, mas não. A Sula tem uma influência musical desde a infância, porque o seu pai chegava em casa, ela tinha um problema de saúde, não é isso? Era um problema na faringe, é isso? Na laringe. Eu nasci com a laringe estreita. Laringe estreita. E aí entra o meu testemunho mesmo, que eu demorei pra entender que isso era um testemunho também, só depois que eu me converti, que eu nasci com esse problema, eu engasgava com a saliva da minha mãe, com o leite. E com 20 dias de vida eu fui desenganada por 40 médicos. 40 médicos. É, então aí entra o testemunho de 40 pessoas me apontando o dedo e falando, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E aí é onde entra a vontade de Deus. Minha mãe na ignorância mesmo, não é convertida, mas ainda tô lutando na fé, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com certeza. Mas ela teve a sabedoria, Deus naquele momento usou e ela falou, olha, que seja, Deus me deu assim, que seja feita a vontade dEle e eu não quero operar, porque a indicação era de fazer uma tracheostomia, que é aquela cirurgia que você fica com o buraquinho, ou seja, eu ia sussurrar pro resto da vida, né? Jamais seria uma cantora, né? Nem locutora, nem cantora, nem apresentadora, esse monte de ouro aí não ia, o máximo uma decoradora muda. É, que horror. Quase. Então, com isso, né, aí nasceu o meu grande testemunho, porque quando Deus tem um propósito na vida da gente, ainda que o mundo, 40 pessoas digam que não, 50, um milhão, né, ele cumpre o que ele tem pra fazer na sua vida. E tá aí, né, sou cantora, 25 anos de carreira. Pois é. Agora, quando a gente fala da infância dela, eu queria chegar nesse ponto. vocês, em três irmãs, você, a Gretchen, que é a... Mariodete. Mariodete. E a... Yara. Yara, olha só. Então, por conta desse problema de saúde dela, o pai não queria muito que ela ficasse brincando na rua, até pra proteger. Aliás, era uma proteção tão excessiva. Ele era bravo. Bravo, né? Bravo. Imagina, com três filhas e mulheres bonitas, como vocês se tornaram, como é que não ia ser? Era uma coisa meio militar. Meu pai, você foi pra guerra, então ele tinha aquela cabeça, tudo tinha horário, horário pra banho, horário pra comer, horário pra tudo. E eu fui brincar na rua, até a primeira bicicleta, com 11, 12 anos, né? E porque a gente ganhou a bicicleta no programa do Silvio Santos, porque senão ele não dava. É mesmo? Vocês ganharam a bicicleta no programa? Olha. Mas pra entreter três meninas dentro de casa, o que ele fazia? Atividade. Tem que ocupar balé, piano, violão. Ou seja, sem querer, ele acabou criando a gente pra ser artista. Pois é. Porque ele, pra arrumar o que fazer, aula de piano, aula de violão, aula de canto, aula de balé, e ele chegava com presentes, entre eles, os tais instrumentos musicais. Exatamente. E aí surgiu o primeiro grupo entre as três, elas formaram um grupo musical, que eram as... Mirandas. Mirandas. As Mirandas. Por isso que depois pegou o sobrenome das três, Sula Miranda, depois disso. Como é que foi esse momento das Mirandas? Olha, desde o começo foi tudo muito rápido, então começamos participando de festival de escola, o FICO, o famoso FICO, que era o FICO. E a gente ganhava, em tudo que a gente se inscrevia, sempre a gente se destacava, ganhava. Depois do FICO, fomos pro programa de calouro do Silvio Santos, e tinha lá, ai, quem ganha, ganha 800 contos, eu sou do tempo, 200 contos, e a bicicleta. E a gente ganhou a tal da bicicleta, que era uma luta, porque era uma bicicleta pra dividir em quatro, porque éramos nós três e mais uma amiguinha, né, que era aluna de violão da Gretchen, e entrou no grupo e acabou ficando com a gente, e virou uma das Melindrosas depois, que a Gretchen, inclusive, não ficou no grupo. E aí começou tudo, quer dizer, aonde a gente tinha uma... Vamos participar do festival, a gente ganhava o festival, vamos participar do Silvio Santos. E aí foi indo, as portas foram se abrindo e viramos artistas. E a Sula Miranda veio surgir depois, em que momento? Como é que foi o teu início pra gente poder relembrar? Olha, quando teve as Melindrosas, foi sucesso nacional, vendemos na época, em 78, mais de um milhão de cópias, né, e era um... Um milhão de cópias é muita coisa. Em 78 era muito... Muito mais, né? Muito mais. E sucesso direto, eu dos 14 aos 17, eu, final de semana, era trabalhar, era fazer show. Então eu não tive essa adolescência normal de ir em festinha, bailim, nada disso, era trabalhando. Era trabalhando. E aí depois o grupo, era um grupo de música infantil juvenil, a gente ficou moça muito rápido, já com 17 anos. E aí não tinha... Então acabou o grupo. Nesse período, entre os 17 e os 23, que foi a fase que eu fui bater de gravadora em gravadora, com o meu sonho de ser uma cantora sertaneja. Então eu imagino, uma menina que veio da disco music, urbana, criada na capital, querendo ser uma cantora sertaneja. Como é que o pessoal via isso? Ninguém me deu a oportunidade, era uma loucura, ninguém queria me ouvir, mas eu queria aquilo e continuei. Três anos, até Moacir Machado, que me deu a primeira oportunidade, e aí gravei, e aí virou a Sula Miranda. Então nesse período que eu fiz a faculdade, me formei. Olha só. Entrei na faculdade com 17, me formei com 19, e aí fiquei tentando virar a Sula Miranda até o dia que consegui. Além desse gosto pela decoração, a faculdade contribuiu de alguma forma para a tua carreira? Você acredita que ela te tornou, sei lá, de repente um pouco mais crítica, observadora? Em que você acha que ela foi determinante para a tua carreira como cantora? Olha, na verdade ela só agravou isso em mim. Porque eu era sempre muito crítica, muito observadora, muito detalhista, não sei até que ponto ajudou, mas assim, os meus cenários todos, você sabe disso. São bem detalhistas. Tem os meus pitacos, porque a cadeirinha de onça tem que ser do jeito que eu quero, a cor do cenário, enfim, eu acabo dando palpite em tudo. O meu show, não tem jeito, é do figurino até o cabelo das bailarinas, se vai prender, se vai soltar, eu ponho o dedo em tudo. Que coisa, mas isso é muito bom, porque tem a sua cara de fato, né? Não tem jeito, acaba tendo a minha assinatura em tudo. Veio desse período da faculdade, porque eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de tudo, então a gente aprende fotografia, aprende a decorar, então assim, eu estou num cenário, eu acabo pautando, eu estou num, já preocupada com a imagem que está indo ali do outro lado, porque a gente tem, acaba tendo uma visão geral, a faculdade te dá essa, a faculdade de educação artística, né? Ela te dá uma noção de tudo. Então, com certeza me ajudou muito. Agora, e o lado apresentador é que muita gente não acompanhou, muita coisa, como é que surgiu, quando que foi? Olha, a apresentadora surgiu no meio da carreira da cantora, e eu sou uma pessoa que eu trabalho com as oportunidades. A porta abriu, eu passo mesmo. Tá certíssimo. Porque eu tive, sou privilegiada, tenho essa certeza, porque eu sou uma das poucas apresentadoras que eu acho que já atuei em tudo que foi segmento. Eu já fiz programa musical, eu já fiz programa jornalístico, eu já fiz programa infantil, na época das Belindrosas eu participava muito do Puma Jr. e acho que eu já fiz de tudo, sertanejo, calor, tudo. Então, eu pude circular em vários segmentos, então hoje se você chamar para qualquer coisa, eu estou pronta. Mas sobre essa parte jornalística, até muito curioso, porque eu não sabia não, como é que foi a sua experiência no jornalismo? Na verdade, o primeiro programa, ele era meio jornalístico, porque quem me, vamos dizer, acreditou em mim como apresentadora foi Goulart de Andrade. Goulart de Andrade, fantástico. Que fazia o Vem Comigo. E que vai em breve participar do nosso programa, viu? E Vem Comigo, e ele falou, eu quero fazer um Vem Comigo com você na estrada. E o meu primeiro programa chamou, foi na Record, e era um programa jornalístico. Que coisa. Que era uma coisa meio Goulart de Andrade, né? Era Roda Brasil. Roda Brasil. Roda Brasil, que o mentor era Goulart de Andrade. Que é fantástico. Ele é um fofo, um querido, meu, vamos dizer, meu pai como apresentadora foi Goulart de Andrade. Agora, hoje a Sula está no ar, ela faz parte do elenco da CNT, e ela tem dois quadros muito interessantes no programa. Fala um pouquinho desses quadros pra gente, porque um deles você já falou que tem a sua cara mesmo em todos os sentidos. É, tem o programa Notícias e Mais, apresentado pelo Leão Lobo e Adriana de Castro, e eu faço dois quadros semanais. Um é o Na Medida, que a gente já falou de tudo, já falei sobre decoração, mostrando as coisas que eu faço como decoradora, e dando conceito de decoração. Viagens internacionais, aí agora a gente estava numa fase bem-estar, e em janeiro volta a fase de decoração. E o outro, que é o meu xodó, que é o Fazendo a Diferença, que é um quadro que eu falo que é a minha obra. Que é a minha obrinha, que é onde eu consigo ajudar as pessoas. É a realização de sonhos, a gente não faz sonhos grandiosos de dar uma casa, um carro, mas às vezes a pessoa, pra ela, o grandioso daquele momento é levar um filho pra cortar o cabelo. E às vezes o grandioso daquele momento é poder conseguir um tratamento médico que ela está precisando muito. Então, e a gente consegue, graças a Deus, na grande maioria a gente consegue realizar, e é onde eu posso fazer esse meu outro lado do social, dessa forma. E é muito bacana de ver isso, porque às vezes a gente vê o artista na TV e não tem muita ideia do envolvimento dele, da paixão dele pela vida social, no sentido de realmente fazer e abraçar causas sociais. E a Suda tem esse lado muito humano, que quem já atua quando nos bastidores conhece. Ontem, quando eu falei que você viria aqui gravar com a gente, uma das nossas produtoras falou, eu trabalho aí com ela, na CNT, e ela tem um lado humano, ela é fofa, não sei o que. Eu falei, que coisa, né? E quando você ouve muita gente falando a mesma coisa sobre a pessoa, você pode crer que é verdade. Então, muito legal que você pode ajudar as pessoas através do seu talento. Parabéns por isso. Olha, esse quadro, inclusive a produtora que faz comigo, né, a Camila, ela é muito envolvida nisso, porque assim, a gente fala, tem... Ixi, essa semana não tem nada pra gravar, vamos orar, Camila, vamos orar, que Deus vai mandar. E é pra quem precisa. Às vezes a gente programa tudo, querendo atender uma determinada pessoa, um determinado e-mail, e na última hora a coisa muda toda, e quem é atendido é o outro que chegou naquela última hora ali, apareceu. E a gente se coloca assim, dessa forma, porque é um quadro, a gente fala, esse quadro não é nosso. Então deixa ele acontecer. É, não é a gente que faz, não, deixa Deus fazer. Tá certo. Bom, Sula, a gente vai pra mais um intervalinho, você fica com um pouquinho mais de música dela, e no próximo e último bloco, infelizmente, mas vai ser muito bom. Você vai conhecer um pouco mais esse novo momento da Sula, e saber sobre o show, sobre os projetos, os sonhos que ainda estão pra ser realizados na vida da Sula. A gente volta já. Muito bem, você está ouvindo o Sula Miranda, os novos sucessos do novo CD dela, Prova de Amor. Tá aqui, ó, vou mostrar pra você mais uma vez. Lembrando que a gente tá recebendo hoje, aqui no programa Análise Direta, a Sula, pra falar sobre os 25 anos de carreira, esse momento especial de retorno dela ao mundo sertanejo, depois de sete anos focada na música gospel. E tem muita música linda, são 13 músicas nesse novo CD. Olha só, Jesus Cristo que a gente ouviu no último bloco, é uma regravação, né, essa da música do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos, que me deu uma honra, porque o Roberto, dois presentes que eu recebi nesse CD. Eu canto Caminhoneiro, o famoso Caminhoneiro do Roberto e do Erasmo, só que eu canto do meu jeito, ele deixou eu cantar do meu jeito. Então eu canto para o Caminhoneiro, eu não canto todo dia, quando eu pego, não. Todo dia ele pega a estrada, né, eu canto pra ele. E foi um presente, ele me concedeu essa honra, tanto também de gravar Jesus Cristo, né, de poder professar a minha fé, e com um clássico da música popular brasileira, né, porque o Roberto é conhecido mundialmente, então eu também poder ter isso no meu CD, porque as pessoas falam assim, ah, mas agora você deixou de ser cantora gospel? Não, não deixei, não tem como separar as duas, eu sou uma só. Exato. E só que eu consegui juntar tudo num só, porque tem louvor nesse CD também, uma música chamada Transplante, tem o gospel nejo que eu brinco, é, um gospel nejo que chama Vai Dar Certo. Vai Dar Certo. É, que é uma mais dançantezinho, um forrozinho, né, ó, tá tocando, vai tocar aí, ó. Essa aí, Vai Dar Certo, que você vai ouvir um trechinho agora. É, essa aí Vai Dar Certo, que é o meu gospel nejo. Ô, Sura, tem uma outra aqui que eu gostei muito e fiquei curioso, Meu Primeiro Amor. Tem alguma alusão ao seu primeiro amor, essa música? Não, 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 essa música ela veio no repertório, com a produção do Charles também, mas ela aconteceu naturalmente. Agora, nesse CD tem coisas assim, eu falo muito de amor, mas de uma forma muito legal, por exemplo, a música que tocou agora há pouco, né, que é o contrato, as pessoas hoje estão deixando o amor meio banalizado. Verdade. Então, ah, todo mundo fica, todo mundo, né, tá tudo muito moderninho. E o amor é muito descartável, né, muito passageiro. E essa coisa de contrato pra casar, inclusive, né. E aí eu falo assim, puxa, já que é pra fazer um contrato, eu falei, eu quis fazer um contrato, mas dentro do que diz a palavra de Deus. E aí eu peguei algumas cláusulas, que são fundamentais dentro disso, e fiz uma música chamada Contrato, que tocou, né, e ela fala isso, que como tem que ser, né, um relacionamento, quais são as cláusulas do contrato. Então, se os meninos, e as meninas também, né, ouvirem essa música, vai entender o jeito certo de fazer o verdadeiro contrato de casamento, que tem que ser dessa forma. Muito legal. Tá bem romântico, você tem que tá apaixonado, né, tá apaixonado. Muito legal. O Sula, como é que tá sendo a receptividade do público com o teu retorno agora pro mundo sertanejo? Como é que você tem percebido isso já, nesses compromissos que você já está atendendo? Acima da minha expectativa. Eu realmente, na verdade, a minha expectativa era zero, porque eu... Depois de tanto tempo fora, você achou que não ia mais... Porque eu achava que eu não ia voltar. Então, quando aconteceu, eu não esperava mesmo, assim, primeiro, eu tô vendo que realmente eu fiz a coisa certa, principalmente nessa coisa de retornar pro público sertanejo e para esse público dos caminhoneiros. As pessoas que me receberam, parece que eu nunca parei, ou então a parada foi quase que estratégica, tipo assim, parei e não era certa, porque não sabia que era tão bom voltar depois de tanto tempo e ser tão bem recebida. Tô muito surpresa, inclusive com o público gospel, que me recebeu também isso de uma forma muito bacana. Respeitando o teu talento, né? Respeitando e curtindo. E vendo que também, não é porque... Ah, não vou ouvir música do mundo. Não, se for uma música de qualidade e que respeita a família e que respeita... Quer dizer, a pessoa convertida ama, a pessoa convertida se apaixona, casa. Claro, claro. É romântico, quer fazer um agrado pra namorada, pro namorado. Então, tem um CD romântico aí, né? Então, de ver que nem tudo, não precisa ser tão radical nas coisas, né? Então, eu tenho esses cuidados com as letras das músicas, de cantar o amor, mas o amor como ele deve ser, né? Sem as coisas feias. Ô, Sula, me diga uma coisa. Eu sei que você tem um filho. Não sei se tem mais, é um só. Um só. É o... Natan. Natan, isso mesmo. Como é que você se divide entre tantas tarefas? Apresentadora, mulher, decoradora, apresentadora, que eu já falei, tô falando de novo, pra frisar bem, e cantora com esses shows que agora você vai começar a fazer, não é isso? Você pretende sair pelo Brasil afora fazendo show? Já tô com o pé na estrada. E vai conciliar tudo isso de que jeito? Olha, eu acho que a maior herança que meu pai deixou foi a disciplina. Ninguém consegue nada sem disciplina, né? Que vamos colocar isso num paralelo. A Bíblia prega o quê? Pra você ser bem sucedido, você tem que obedecer. Obediência é sinônimo de disciplina. Quem tem disciplina, quem obedece tá acostumado a ser disciplinado. Eu sempre fui muito disciplinada. Então você consegue ser boa mãe, boa esposa, cantora, apresentadora, decoradora, porque você tem disciplina, regra, né? Tem horário pra acordar, horário pra dormir, horário pra... Meu pai, até que foi bom essa coisa do horário pra... É, ficou certinho. Tudo tem horário certo, tem hora certa pra tudo. Muito bem. Sula, muita gente talvez te pergunte isso, porque na verdade vocês são entre as irmãs, eu não sei da Yara que caminho ela seguiu. Mas como é seu relacionamento com elas, com a Gretchen especialmente, que também é famosa, seguiu um caminho bem diferente do seu. Mas como é que vocês se relacionam hoje? Como toda família. Tivemos problemas, não temos mais graças a Deus, porque hoje temos maturidade e sabedoria, né? Mas assim, é como toda família. Na nossa, a única coisa diferente é que a logística nos separa, né? A Gretchen não mora em São Paulo, nem minha outra irmã. Eu moro em São Paulo, minha irmã mora no Espírito Santo e a Gretchen mora no mundo. Tem hora que ela tá em Recife, tem hora que ela tá em Portugal, tem hora que ela tá... Ela mora no mundo, cada hora num canto, né? Então é muito difícil. A gente se vê muito pouco. Hoje tem o Face... Que ajuda bastante, né? Mas posso falar, gente, eu falo muito pouco. De vez em quando, se entrar nos nossos faces, você vai ver que a gente se falou, mas tem essa facilidade agora. Mas a distância nos separa, né? A distância é natural. Mesmo porque cada uma seguiu uma carreira completamente diferente, aí os compromissos não permitem também estarem sempre juntos. É, mas uma coisa é fundamental, né? E que eu falo, o que nos une é muito maior do que o que nos separa, que é o amor. O que meu pai ensinou com essa coisa toda da disciplina, assim, tem que amar, você tem que amar seu irmão. E se tá brigado, olha na cara dele, vai pedir perdão. Tá, certo. Né? Então não tinha muito jeito. Até nisso meu pai era disciplinado. Tem que pedir desculpa. Certo. Né? Então, na hora que a gente mais precisa, a gente sabe que pode contar uma com a outra. Muito bem. Em relação aos shows, você tá retomando aí essa maluquice, né? Porque a vida de um cantor é uma maluquice. Cada hora tá num lugar e voa pra cá e pega ônibus pra lá, não sei como é que você vai se deslocar. Você tem medo de avião, falando nisso? Não. Eu ando até, olha, eu falo que até de, vai chegar mais rápido, até Asa Delta tá servindo. Até de Asa Delta você vai. Tudo, tudo. Eu não tenho problema com nada. Como é que você encara essa nova rotina de shows pelo Brasil inteiro? E conta pra gente um momento curioso que você viveu, talvez, não sei se de alguma loucura de fã, em algum show seu, ao longo dessa carreira de 25 anos. É muita coisa, você deve ter muita história legal pra contar, não? É, na verdade, assim, é loucura de shows, que bom que tá de volta, né? Eu, já que assumi que topou no pé na estrada, que aconteça, olha, quem quiser contratar, www.sulamiranda.com.br, aí lá vai saber por onde eu ando, que às vezes o pessoal quer acompanhar, tem tudo. E se quiser contratar também. E é muito curioso, né, essa coisa de você estar na estrada. Então, a história mais recente, que houveram muitas, eu tava no sítio de pessoas amigas e fui caminhar, correr, fazer minha caminhada, minha corrida. E eu me perdi. No mato. Se perdiu no mato? E aí, como é que faz? Adivinha quem me salvou? Ai, ai, ai. Um caminhoneiro. Gente, a maior tranquilidade do mundo, porque passava carro, passava bicicleta, passava moto, e eu falei, não, não vou pedir ajuda. Quando eu fui lá longe, eu vi um caminhãozinho, falei, agora eu posso, porque, né? É, até em casa. Parei o caminhão e pedi ajuda, ele me levou de volta. E aí, como é que foi a reação dele quando viu a rainha dos caminhoneiros diante do caminhão dele? Ele não sabia que era eu, né? Eu tava disfarçada, porque roupa de ginástica, aquela lavada, não caiu a ficha dele no primeiro momento. E aí, né, fui pedindo, aí depois eu falei, olha, você conhece a Sula Miranda? Ai, conheço, claro, a Sula Miranda. Pois é, muito prazer. Nossa, eu fui um caminhoneirinho, uma bênção. E me ajudou, me levou de volta, ainda brinquei com ele, olha, só cuida de mim, porque os caminhoneiros vão querer saber onde eu fui parar. Olha aí. E me levou de volta, aliás, mandou um abraço pra ele, que cuidou também, me ajudou. Ou seja, histórias inusitadas, ou seja, caminhoneiro eu sei que eu posso confiar, né? Tô bem guardada. Pois é. Sula, infelizmente a gente tá chegando ao fim do programa, eu falo infelizmente porque é tão bom te receber aqui, poder contar um pouquinho da tua história, ouvir tantos casos interessantes sobre a tua vida, mas tem uma coisa que eu queria te perguntar. Você é uma mulher bem sucedida. Graças a Deus. Tem algum sonho que você ainda gostaria de realizar? Sempre tem. É? Qual seria esse sonho? Quando você para de sonhar, você para de viver. Esse eu tenho sempre. Qual o seu maior sonho, então, digamos assim? Meu maior sonho? Acho que não tem o maior. Eu acho que é o momento que você tá vivendo, você cria o sonho daquele momento que você tá vivendo. Hoje, o que tá no foco é esse meu retorno. É eu conseguir levar esse meu novo trabalho. Realmente que ele não é o sucesso, a fama, o dinheiro, como eu já tive no passado. Isso não me seduz mais. Mas é que eu, através desse trabalho, consigo atingir meu objetivo, que é também continuar sendo ganhar alma, sim. Independente de como, onde e de que forma. Esse é o meu maior objetivo. E, principalmente, que eu consiga levar alegria para as pessoas. Então, de cada momento, o melhor. Então, uma pessoa que quiser participar do Fazendo a Diferença, ali também é um sonho, né? Com certeza. Você ajuda a realizar o sonho das pessoas. Tenho o sonho de poder fazer isso e ter uma visibilidade maior, né? Poder fazer isso de uma forma que eu possa ajudar mais, fazer mais, realizar mais. Então, hoje você entra lá no meu site, deixa um recadinho, a gente te encaminha lá para o programa. E vamos, quem sabe, ajudar você a realizar o seu sonho junto comigo, porque eu vou estar realizando o meu através do seu. Muito bem. Sula, queria que você deixasse para a gente encerrar uma mensagem para os seus fãs, nesse momento de retorno aí ao mundo sertanejo. E, claro, para que todo mundo possa acompanhar também os seus passos aqui para frente. A gente sabe que pode te encontrar no site sulamiranda.com.br. Isso. O teu CD a gente compra onde? Já está em distribuído em todo o Brasil? As melhores lojas, livrarias, né? Que hoje em dia você compra CD nas grandes livrarias, né? Exatamente, até nas livrarias, olha aí. É uma parceria com a Radar Record, que é a minha gravadora. Olha aí. Sula Miranda, prova de amor. E a gente vai encerrar, então, com o seu recado para os seus fãs. Olha, não tem recado melhor do que obrigada, né? Porque hoje eu reconheço ainda mais o como é bom ter essas pessoas que nos amam, que nos acompanham, que nos fortalecem, que estão do nosso lado em cada momento, em cada situação. Obrigada. Amo você. Estou de volta. Gente, compra o CD. Não fica baixando na internet, não. Compre o CD. A titia precisa de ajuda na estrada, na nova estrada. Sula, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer, viu? Uma honra estar aqui com você. Parabéns também pelo programa. É isso, eu que agradeço. Obrigada. E sucesso cada vez maior para você. Obrigada para nós. A você que esteve com a gente nesse Análise Direta tão especial, obrigado por sua companhia. Fique com Deus e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Jogando flores para você, só para você, só porque eu te amo, eu te amo e não vivo sem você.